Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas. Pouco de trovão e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água dos igarapés onde ar a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora pro céu vai embora virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam no mindes pro fundo da terra. Terra, planeta, água. 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 Amém.